Dragon Ball Os seus heróis vencerão o mar Dragon Ball De puro cristal Que flete no céu o seu nome ideal Dragon Ball Lutar até o final Para dar a vitória no bem contra o mar No bem contra o mar Dragon Ball Zing, zing, zing Energia total Dragon Ball Zing, zing, zing Em lutas contra o mal Dragon Ball Zing, zing, zing É uma força do dão Dragon Ball Zing, zing, zing Para vencer o mal São jogos de granação Tu és um herói, sou louco És águia, tigre e falcão E o vencedor serás tu Dragon Ball Zing, zing, zing O jogo vai começar Dragon Ball Zing, zing, zing Que o bem irá ganhar Cicloaz, gente Cicloaz, fogo Cicloaz, fogo É um herói Será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Só tu Ser como tu e até o medo Saber enfrentar-se em qualquer segredo Para poder voar muito mais além Como tu, quebrar barreiras Sempre com a alma e a coragem do dragão Para poder na galáxia defender Sempre assim, fiel a mim Na luta pelo mal, cada vez Saber o brilho enfrentar e com o coração pintar Kamehame Gente, traga-nos hoje a ti que quero Heróis, será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Gente, traga-nos hoje a ti que quero Heróis, será sempre o primeiro Para combater as forças do mal Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Fui até o medo Fui até o medo Saber enfrentar-se em qualquer segredo Para poder voar é muito mais além Como tu, quebrar barreiras Sempre com a alma e a coragem do dragão Para poder na galáxia defender Sempre assim, fiel a mim Sempre assim, fiel a mim Amigo, meu irmão, lutar pelo mal Fui até o medo 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 Fui até o medo